Fala aí galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês porque seu amiguinho que você enviou o código, ele não conseguiu colocar o código Agora eu vou estar abrindo o TikTok, claro né, se é no TikTok que eu vou fazer isso E vai estar carregando aqui, vocês vão aprender a colocar o código da maneira correta Envie esse vídeo para os seus amigos, para ele não errar a forma de colocar seu código, colocar o código da maneira correta Que é esse simples erro aqui, está fazendo todo mundo perder né, várias pessoas perderam, várias pessoas que eu enviei meu código, elas perderam Aí seu amiguinho acabou de baixar o TikTok, ele vai fazer o que? Vai entrar no Chique Bonus para colocar o que é seu código, certo? Ou então, se quiser colocar o meu aí também, está disponível, lá do esquerdo aqui, você coloca meu código, 22719393 Aí ele entrou aqui, ele vai fazer o que aqui agora? Atenção, ele tem que apertar no X, ele tem que apertar no X para poder colocar seu código Mas ele está apertando aonde? Em convidar, ele apertando em convidar, olha o que vai acontecer Ele apertando em convidar, vai gerar um novo código, que vai gerar o código dele, certo? Então, ele vai continuar, tá? Eu apertei convidar, vou ter que criar minha conta para colocar o código do meu amiguinho, certo? Aí ele vai, pá, está carregando, criando a conta e tal, aí vai, pá E aí começa a carregar, gerando a conta do seu amiguinho Mas, olha o que vai acontecer O lugar de colocar o código vai sumir Por quê? Porque não era para seu amiguinho gerar a conta dele, pô Várias pessoas estão fazendo errado aí, pô Não era não, era para ele apertar no X Descer a barra, botar seu código Apertar OK E aí sim, gerar a sua conta Gerar a conta dele E é isso aí, galera Faça da maneira certa, compartilhe esse vídeo Valeu, use meu código e é nóis E aí E aí E aí Vamos lá.